Uma coisa que o Rick Rubio fala muito é never too high, never too low. Um dia você tá em cima, um dia você tá embaixo. Você vai jogar bem, um jogo fez 30 pontos, se no jogo seguinte você não faz isso ou não tem uma consistência, você vai pro mesmo lugar que quem não tá na NBA. Nunca tá satisfeito, sabe? Tem muita gente querendo entrar na liga, tem isso também, né? O sarrafo é alto. Não, a competitividade é imensa. Você faz um, dois jogos ruins, você vai de tá jogando 15, 20 minutos por jogo pra não jogar nada. Então, o Anderson falou assim aqui, o difícil não é entrar na NBA, é se manter na NBA. Ele falou isso pra mim quando eu fui draftado, ele mandou uma mensagem. Ele falou, ó, parabéns Lequinho, mas agora que começa o trabalho de verdade, porque entrar não é fácil, é difícil, mas se manter é mais difícil ainda. Porque você imagina, todo ano tem 60 draftados, não é que tá tentando, é 30 já tão com o contrato garantido. Então assim, se você não faz por merecer, não treina, o que acontece bastante, o cara assina um contrato e, sabe, relaxa, passou os quatro anos dele e... Tchau. 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 Tchau.